Como é que é, maldinha? De aqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos à segunda parte onde vamos estar a esclarecer algumas questões económicas com quem? Com o professor Brinca. O tema continua a ser política monetária. Vamos falar com ele? Venha um dia. Ok, estou a perceber. Mas como é que funciona a política monetária na prática? Pode dar-me um exemplo? Na prática, os bancos centrais conduzem a política monetária através do seu balanço. Vamos por passos. Deixem-me mostrar o balanço simplificado do BCE desde a sua criação em 1999. Primeiro olhemos para o lado do passivo. O passivo é composto pelas notas, isto é, os pedaços de papéis coloridos que estão em circulação e pelas reservas. Todos os bancos dos países pertencentes ao sistema europeu de bancos centrais têm uma conta no BCE onde fazem depósitos. As reservas consistem na soma dos depósitos no BCE. Estas reservas, mais as notas que os bancos possuem, são um montante de oferta de moeda do Banco Central. E esta oferta de moeda de um Banco Central é conhecida como base monetária. Agora vamos olhar para o lado dos ativos. O maior ativo de um Banco Central são obrigações do governo e empréstimos a outras instituições financeiras. Portanto, o Banco Central compra ativos com as notas que imprime ou ao acreditar as contas dos bancos e com isso aumenta as reservas. Os ativos no balanço do BCE são importantes por duas razões. Primeiro, uma mudança do ativo leva ao aumento das reservas e, consequentemente, a um aumento da oferta de moeda. Segundo, porque estes ativos, por norma, têm taxas de juros mais altas que as do passivo e o BCE ganha milhares de milhões de euros por ano. Ok, ok. Acho que percebi. O Banco Central imprime moeda e acredita às reservas dos bancos ou compra ativos e realiza empréstimos aos bancos. Sim, é isso. E o último passo, a que alterando a oferta de moeda, o BCE controla a taxa de juros diretora da área euro. Esta é a taxa de juros que se aplica nas operações de refinanciamento dos bancos comerciais e instituições financeiras. Isto, depois, leva a que se alterem também as taxas de juros que estes cobram às famílias, empresas e Estado. Agora sim, ficámos bem mais clarecidos sobre política monetária. Um grande obrigado ao Professor Brinca e um grande obrigado a todos vocês que estão aí desse lado a assistir. Se tens alguma dúvida, passa nos comentários e deixe a tua opinião. Espero que continues a assistir. vemo-nos por aí num próximo episódio. Com vocês é rico fazeres. Até à próxima e fui! Obrigado!